Olá! A histórica Ouro Preto já celebra um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. É que desde o último domingo, dia 16 de junho, a cidade é palco da 14ª Semana Guignar, evento organizado pelo museu que leva o nome do artista. A iniciativa tem o intuito de homenagear e difundir a obra de Alberto da Veiga Guignar, um dos principais nomes do modernismo aqui no Brasil. Em 2024, a semana conta com a parceria da Universidade do Estado de Minas Gerais e comemora os 80 anos da Escola Guignar, que foi fundada pelo mestre em 1944. E olha só, toda a programação é gratuita. Vamos conferir os detalhes. Nesta segunda-feira, dia 17, às 6 da noite, o Júlio Martins, que é professor da Escola Guignar, vai ministrar a palestra, o Laboratório Ateliê Imersivo, História da Escola Guignar. Já nos dias 18 e 19, será realizada a oficina, Colorindo Guignar. Essa atividade acontece de meio-dia às 6 da noite, mas é preciso fazer o agendamento. No dia 20, às 2 da tarde, a Eliana de Cássia Silva, que é artesã, vai promover uma oficina de confecção de estandartes juninos. No dia 21, o público vai poder assistir ao filme Guignar, Mundo Sem Chão, do diretor Marcos Gutmann. A exibição será às 7 da noite. No dia 22, acontece a inauguração do acervo, oratório, século XVIII, pintado por Guignar. Essa atividade será às 7 da noite e contará com a participação do artista Adriano Gomidi. Nesse mesmo dia e horário, também terá intervenção expositiva, Cidade, Amor e Inspiração. E a 14ª Semana Guignar será encerrada no domingo, dia 23 de junho, com a Noite de São João, um tema frequente nas obras do artista. A banda Quixote irá aquecer o público a partir das 8 da noite. Essa festa será em frente ao museu. Tá imperdível essa programação, né, gente? E vale destacar que todas as atividades do evento acontecem no Museu Casa Guignar, que fica na Rua Direita, número 110, no centro. Outros detalhes no Instagram da instituição ou pelo número 984-67-1198. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri